A Apple apresentou em São Francisco os novos iPhone 7 e 7 Plus, com os quais se espera inverter a queda nas vendas dos telefones portáteis da empresa norte-americana. O vice-presidente Phil Schiller deu a conhecer as principais características, nomeadamente as duas câmaras traseiras de 12 megapixels do 7 Plus, que segundo a marca oferecem um zoom bastante melhorado e permitem jogar com a profundidade de campo. A Apple apresentou também os AirPods auriculares sem fios desenvolvidos por uma geração de iPhone que, tal como se esperava, deixou de contar com a tradicional ligação jack, a favor da porta Lightning. Os novos smartphones também são, segundo Schiller, à prova de água e poeira. A apresentação de São Francisco serviu ainda para mostrar a segunda geração do Apple Watch, o relógio inteligente da marca.